Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você A outra uma filha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você A outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é das conquistas Cê não gosta de mim Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou chorro no rosto Cê vê-la que minha costume é raro Colo meus pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender na fala não pôs Pra eu ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui, me acostumo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra eu ser o gostoso Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois novos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de dar conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostumo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra eu ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostumo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra eu ser o gostoso Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E quem pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem está sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações É vendedora de prazer 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 Já está uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me mude Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Mais um som com a qualidade Devinhos gravações Devinhos gravações O rei dos paredões Chama uma trem Quantas vezes eu falei Pra que você não me mude Pra que você não me mude Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Diga pra mim Deixa virar Relaxa Diga pra mim 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 Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a volta na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto de amo no lugar do chão Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a volta na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto de amo no lugar do chão Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto de amo no lugar do chão O problema é que na sua frente A não ser que você venha aqui agora Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda a localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa Na boca do povo Que eu tô indo aí Corra com seu batom e a cara de palhaço Fala o eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Ter a volta sem você Corra e vai de mim Em nome de Imagine Music Fui buscar carinho Onde nunca tem Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda a localização Que eu tô indo aí Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa Como trouxa na boca do povo Que eu tô indo aí Corra com seu batom e a cara de palhaço Fala o eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Corra e vai de mim Corra com seu batom e a cara de palhaço Eu tô indo aí Corra com seu batom e a cara de palhaço Que eu tô indo aí